Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta ao canal! Eu sei muito bem porque vocês estão aqui, por causa do título, claro! E se você abriu este vídeo é porque está interessado em namorar com um gringo ou está em namorar um gringo ou... é muito curioso! Então, hoje eu vou vos falar sobre como é namorar um gringo ou um britânico. Essa é horrível! Café? Eu vou beber água. Então, vamos ao vídeo! Muito bem! Bem-vindos ao canal! Se é novo, vá já se subscrevendo e seja bem-vindo! Para começar, eu sei que vocês... Para começar, eu sei que vocês devem estar a se perguntar Ah, eu não ia se ter namorado! A resposta é não! Não, eu não tenho namorado, mas fui a alguns encontros, ok? Aqui! Eu sei, é pandemia, covid-19, blá blá blá, mas eu fui a alguns encontros. Eu sei também que coloquei o título sobre namorar com um gringo, Enquanto eu não estou a namorar, mas eu vou vos falar da experiência que eu tive aqui, os encontros e as suposições que as pessoas têm acerca de homens britânicos ou homens gringos, ok? Primeiro, eu fui a alguns encontros, sim, e sobre os encontros eu tenho a dizer que eles são gentis. Os homens, os rapazes aqui são muito gentis, muito mesmo. Eles são educados e a maioria das pessoas aqui conduzem, então eles podem te levar, conduzir para um lugar, Mas cuidado, cuidado, muito cuidado acerca de sair com alguém para algum lugar onde as pessoas conhecem porque existem assaltos, mas... E é muito bom também, no primeiro encontro, ser em algum lugar fora e não dentro. Então, ao ar livre, onde estejam pessoas, é seguro. O segundo ponto é acerca de inglês. Meu Deus, eu mencionei nesse vídeo aqui, acerca da dificuldade que eu tenho com o inglês britânico. Então, eles aqui usam, assim como todas as outras línguas, eles usam o calão. Oh, meu Deus, e o calão britânico é coisa do outro mundo, porque eu tenho que estar toda hora a perguntar o quê? Sorry, eu não entendi, pode repetir? E eu pergunto isso por umas 20 vezes. E depois, depois tem que fingir que entendi. E fico assim, tipo, ah, ok. E aí, depois tem que dar aquela risada no fim. Mas, é muito engraçado, porque o inglês deles é muito... Eles falam muito rápido. E quando introduzem calão, também fica coisa do outro mundo. E depois eu fico perdida. E eu fico tipo, vamos escutar música? Porque é melhor. Próximo ponto. Se vocês quiserem que algum dia eu traga, ou no próximo vídeo, nos próximos vídeos, eu traga um britânico aqui no canal, sem problema. É só comentar aí no canal que eu vou trazer alguém para o canal. Um rapaz, ok? Ok, agora vamos para as suposições acerca dos homens gringos ou homens britânicos. A primeira suposição é, homem branco cheira mal. Bom, pela experiência que eu tive com as pessoas aqui, eles não cheiram mal. Mas, aqui é normal a pessoa tomar banho uma vez por dia. Só uma vez. Uma vez por dia é super normal. Principalmente no tempo de inverno. Hum, é um assunto. Nós em Missambique estamos acostumados a tomar banho duas vezes por dia. que é ao acordar e antes de dormir à noite. Mas, aqui é normal tomar banho uma vez por dia. E, pela experiência que eu tive aqui, eles cheiram bem. Eu não sei de onde vem essa suposição de que homem branco ou os gringos cheiram mal. Mas, aqui na Inglaterra, aqui, eu ainda não encontrei ninguém que cheira mal. Tanto hálito ou o cheiro do corpo. Eles cheiram bem, cheiram como pessoas normais. Então, essa suposição está muito errada. A pessoa que pensa se é melhor fazer a sua mente. A segunda suposição é que eles têm dentes feios ou amarelos. Ai, ai, ai. Eu não posso generalizar que os gringos têm dentes feios ou amarelos. Porque, sinceramente, praticamente todo mundo e praticamente em todos os países, é sempre aquele grupo de pessoas que os dentes não estão assim alinhados. Mas, aqui, é muito normal as pessoas usarem aparelhos nos dentes quando ainda são adolescentes. Para poderem derretar os dentes. Eu, no meu caso, meus dentes eram tortos. Ok, agora eles não estão 100% alinhados. Mas, os meus dentes eram tortos. Tipo, eu não sei. Está vendo o milho? Uma saroca? Que é? Tipo, ali tem... Até a saroca está bem organizada. As filas estão assim, bem rectas. Mas, os meus dentes estavam assim. Se eu encontrar uma foto, eu vou colocar aqui. Mas, eu tinha dentes super imperfeitos. Depois, coloquei aparelhos. Eu coloquei muito tarde, porque eu coloquei aparelhos com os meus de 19 anos. Ah, mas... Eles aqui, normalmente, colocam aparelhos quando são adolescentes. E vão crescendo enquanto os dentes já estão alinhados. Mas, se obterem dentes feios ou amarelos, eu não posso generalizar isso. Não sou a pessoa certa pra tal. Número 3. Eles são educados. Eu concordo 100% com isso. Eles são educados. São gentis. São carinhosos. São tudo. Só não posso dizer que são perfeitos. Mas, eles são educados. Eu, no primeiro encontro, por exemplo, eu estive nervosa. Eu fiquei tipo... Ah, o que vão achar de mim? O que vão fazer? Isso, isso e aquilo. Mas, sinceramente, eu me senti muito confortável. E, eles são muito educados. As coisas que falam, sempre dizem por favor ou desculpa no fim da palavra, quando algo não está bem. Então, o linguajar ou a forma deles de falar é muito educada. E, eles têm respeito pelos outros e consideração também. E, ah, eles são educados. Ponto número 4. É sobre etapas do namoro. Aqui, as coisas são muito estranhas. Porque, eu não sei. Alguns podem perguntar. Ah, tu queres namorar comigo? Mas, outros, tipo... É tipo... Boas coisas vão acontecendo naturalmente, normalmente. Até que eles decidam. Ou, até que o casal decida. Ah, estamos a namorar? Sim, estamos a namorar. Ok. Então, somos namorados. Mas, aqui... Aqui, as coisas são muito estranhas. São muito estranhas. Eu não sei se eles seguem as etapas do namoro. Tipo, conhecer. Depois, amizade. E, depois de amizade, sei lá, ficar. E, depois de ficar, perguntar. Quer ser minha namorada? Quer ser meu namorado? E, depois, assim sucessivamente. Mas, aqui, eu pude perceber que existem muitos amigos com benefícios. E, PEMPOLS. PEMPOLS é, tipo... PEMPOLS, gente. Eu vou deixar a definição aqui. Ok? Sobre PEMPOLS. Então, eu pude perceber que há muito disso. E que, jovens, principalmente da minha idade. Eles não procuram algo sério. E, eles ainda querem curtir a juventude. Se é que me percebem. Ponto número 5. É que eles não são atirados. Isso é verdade. Eles não são atirados. Aqui, há muitos... Há muitos pubs. Eles chamam de pubs. Mas, é tipo... Bars. Bars de diversão. Não bares de diversão. Mas, bares onde as pessoas vão beber. Vão curtir. É, tipo... Clube. Então, aqui há muitos bares. Porém, estão fechados por causa da pandemia. Mas, eu pude perceber que eles não são atirados. Tipo... Digamos que eu esteja... Isso é água. Ok? Isso é água. Eu esteja num bar. A tomar. Ou numa festa. Sozinha. E depois alguém chega. Ei! Vamos dançar. Vamos isto, aquilo. Então, eles não são muito assim. Ah! 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 São mais... Ah! Ok. Acordem esta parte. Eles não são atirados. São muito educados. Eles... Mesmo por vezes... Ah! Eles podem olhar mais do que agir. Porque por vezes eu... Quando saio, vou caminhar. Eu posso perceber que alguém está a reparar muito em mim. Mas, não vem falar comigo. Ou... Eu acho que as meninas aqui são mais atiradas do que os rapazes. Os rapazes ficam mais no canto deles. E as meninas são as que já vão... Percebem. Se fores uma menina, vai ser que agir. Ponto número 6. Se eles bebem muito... Ai, ai. As pessoas aqui, não só os rapazes, como as meninas também. Homens e mulheres bebem. Eles bebem. Consomem muito álcool. Eles consomem muito. Por álcool, eu não estou a me referir a cerveja. Não. Não estou a falar de cerveja. Não que eles não consomem cerveja. Consomem sim. Mas aqui, álcool, estou a falar de gin, vodka. Essas coisas pesadas. Eles consomem como se fosse suco. Como se fosse um sumo natural. Tanto as meninas como os rapazes, eles bebem como sei lá o que. Talvez porque eles são os dos maiores fabricantes de bebida. Tipo, a Europa, né? Porque na Alemanha também fabrico muito, muita bebida. Aqui, na Escócia, também fabrico muita bebida. Aqui também. Por acaso, eu vivo perto de uma fábrica de bebida. Bem pertinho daqui. Então, aqui, consumo de álcool. Eles consomem álcool. Eles gostam disso. Ah, número 7. E talvez seja o último ponto, ou a última suposição, é que eles são carinhosos. Sim, eu concordo 100% com isso. Tenho que concordar que sim, eles são muito carinhosos. Muito mesmo. Talvez até demais. Nesses encontros que eu fui, eu me atrasei. Alguns minutos eles se esperaram. Disseram, it's ok, não faz mal. Então, eles são respeitosos e carinhosos. Eu admiro muito isso deles. Admiro mesmo. E eles tratam muito bem a mulher. Eu não sei o que mais falar sobre namorar ou encontros com gringos. Ou mesmo com os britânicos. Eu só queria trazer esse tema pra desenvolver um bocado aqui no canal. Mas também não posso fechar, assim, antes de mencionar alguém que foi me contactar no Instagram. Ela é moçambicana e ela está casada com um inglês e vive aqui. Chegou aqui no Reino Unido já faz alguns dias. E ela também tem um canal. Então, se vocês quiserem ver o canal dela, ela falou um bocado, num dos últimos vídeos que ela publicou, falou um bocado sobre casamento, o fato dela ter se casado com um britânico. Mas ela estava a falar mais sobre o processo de chegar na Inglaterra. Que é um bocado difícil, documentos, provas. Mas se vocês quiserem assistir, o canal dela está aqui no link da descrição. Eu poderia ir ver lá. Ela chama-se Vania. E a moçambicana viveu em três países. Dá pra acreditar? Eu acho que os moçambicanos estão espalhados por aí. Ah, aqui também há brasileiros. Por acaso, vi alguns brasileiros por aí. Ah, bom. Chegamos ao fim do vídeo. Era tudo que eu tinha por falar neste vídeo. Eu vou trazer mais acerca da convivência com eles aqui. Como eles se comportam. Eu ainda não pude sair pra convívio. Porém, já me convidaram. Mas eu preferi não ir. Mas talvez um dia. Muito obrigada por terem assistido este vídeo até o fim. Vão pro meu Instagram. Eu posto muitas coisas lá. Eu vos garanto que... Não sei. Mas eu acho que as minhas publicações são interessantes. Então, podem ir lá ver e também publico sobre as coisas que acontecem por aqui. Nos meus stories. Onde eu passo, onde eu vou. Podem ir lá ver e me seguir também. Se quiserem me contactar. Ou se quiserem deixar uma palavra pra mim. Podem comentar aqui. Ou mesmo ir lá no Instagram. Onde estou mais ativa. Muito obrigada por assistir este vídeo. Se ainda não se subscreveu. Por favor, ajudem este canal a crescer. E até a próxima. Bye, bye.